Em campo com o Leão, o Showa número 2, Nilmar número 3, Deleon número meia dúzia e Cassimiro número 4. O meio de campo com o China número 5, Paulo Isidoro número 8 e Wilson Tadei número 10. O ataque com o Tarciso número 7, Baltazar é o comandante de área número 9 e Odaíro ponta esquerda, camisa número 11. O São Paulo que só tem duas derrotas nesse campeonato brasileiro começa com o Waldir Pérez, o goleiro número 1, Getúlio número 2, Oscar 3, Dario Pereira 4, Marinho meia dúzia, Almir 5, Renato 8, Everton 10. Paulo César 7, Serginho 9, Zé Sérgio número 11. Portanto, Serginho e Everton, as duas dúvidas estão no time do São Paulo. Trio de arbitragem carioca, encabeçado por Arnaldo César Coelho, auxiliado por Wilson Carlos dos Santos e Manuel Serapeão Filho. Muito bem, o Grêmio Porto Alegrense, a sua torcida acreditando na sua equipe, mas sabendo do fato do São Paulo chegar aqui em Porto Alegre como o favorito dessa partida. O torcedor do Grêmio está respeitando e muito o São Paulo Futebol Clube. Entra com muita humildade o time do Grêmio Porto Alegrense. E o São Paulo, depois do sufoco danado do último domingo, quando perdia por 2 a 0 e acabou vencendo por 3 a 2, os seus jogadores aprenderam a lição e também com muita humildade, eles chegam para esta primeira partida final aqui em Porto Alegre. Lembrando a você que no próximo sábado, a meio-dia, você terá Polônia-Alemanha Oriental, direto. Partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1982. Às 3 da tarde, mais esporte para você, o esporte espetacular. Domingo, 10 da manhã, direto de Imola, o grande prêmio da Itália de Fórmula 1. E às 4 da tarde, outra vez São Paulo e Grêmio Porto Alegre. Portanto, é um fim de semana altamente esportivo. 81, é claro, é o ano do esporte na Globo. Bem, as últimas providências sendo tomadas pelo árbitro Arnaldo César Coelho, coisa que o Braulio Zanotto deveria ter feito no último domingo lá no Morumbi. E começam a prevalecer a partir de hoje uma série de normas determinadas pela Confederação Brasileira de Futebol para partidas que sejam promovidas por esta entidade. E os repórteres têm local determinado para trabalharem, não podem se movimentar durante o jogo dentro da área que circula o gramado. E uma série de providências atrás dos gols, só os fotógrafos. E o Arnaldo está fazendo exatamente essa verificação. É evidente que todas essas providências foram tomadas com base nos acontecimentos do Morumbi. Mas antes tarde do que nunca, né? Saiu o árbitro de uma certa categoria, árbitro da FIFA. O Arnaldo César Coelho toma todas as suas providências antes do pontapé inicial aqui em Porto Alegre. Aí no detalhe. Já conversou ali com o chefe do policiamento. Vai sair o Grêmio Porto Alegrense. A bola fica ali nos pés do centroavante Baltazar, o oportunista Baltazar. Aliás, o técnico da seleção brasileira, o Tele Santana, também está acompanhando esta primeira final do Campeonato Brasileiro. Vai autorizar Arnaldo César Coelho. Começa a decisão no sul. Vai jogando lateral esquerdo, Casemiro. Vai ir para a China. Casemiro. O São Paulo fica esperando o Grêmio no seu campo de defesa. Copentação de Deleon. Baltazar pela meia esquerda, outra vez Deleon. Observe ali no círculo central, China. A progressão de Casemiro. Paulo César. Dominou bem para o time do São Paulo, Renato. Na dividida com o China, o Arnaldo já marcava a falta que favorece a equipe do sul do país. O estádio do Grêmio não está apanhando lotação total, mas em compensação, cada torcedor está valendo por dois em termos de entusiasmo. A bala São Paulo. Renato Paulo César. E a bola acaba saindo enquanto você confere a constituição do Grêmio Porto Alegre. O arremesso lateral é do time da casa. Percebendo ali, Nilmar. O lateral direito é o Shoa. Aí o time do São Paulo. China. Wilson Tadei ficou pela meia esquerda. Procurava Tarciso, Tariu Pereira, bem na quarta zaga do São Paulo. Marinho. Everton, que hoje assume a posição de titular. Olha o Zé Sérgio Grande, oportunidade para o São Paulo. Pé direito, bateu, Leão. Cai bem e defende para a equipe do Grêmio. Quando o São Paulo teve na marca de um minuto e quarenta segundos a real oportunidade. E o Zé Sérgio bateu mesmo pressionado, proporcionando ao Leão uma grande defesa. Começa bem o time do São Paulo. Wilson Tadei. Passa aberto lá na esquerda para o jogador. O Daír. Posta de bola para o tricolor do Morumbi. É uma transmissão da Globo para você, direto de Porto Alegre. Zero para o Grêmio, zero para o São Paulo. Almir. Getúlio. Paulo César foi derrubado. Não gosta do torcedor, mas a falta é marcada. Repare bem você que já está no campo de ataque do São Paulo Futebol Clube, ali para o lado direito. Antecipação de China. A bola isolou pela linha das populares. O arreveço é tricolor. E também você já notou que, de todos os ângulos, uma observação melhor com relação ao andamento da partida. Muita demora na volta da bola. Davai Getúlio. Antecipação, boa visão do lance de Wilson Tadei. Casimiro. Um jogador que despontou muito bem na partida contra a Ponte Preta em Campinas. O lateral esquerdo, Casimiro. Leão. Baltazar. Dario. Aí para Renato. Arma-se o São Paulo. Paulo César. Getúlio. Paulo César. Entre dois, Deleon. Foi empurrado o jogador do Grêmio. Viu bem o bandeira. O Apo também olhou e chama a atenção do jogador do São Paulo. A primeira observação do Gerson com 3 minutos e 30 segundos. 0 a 0. São Paulo e Grêmio. Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos. Um jogo nervoso, hein? Um jogo nervoso, pelo menos nesse início. O Arnaldo está certo. Chamando a atenção do Deleon. Chamando a atenção do Renato. Exatamente para não perder o pulso da partida. Agora, os dois times ainda estão se estudando. Jogo muito embolado na minha clã. Mas o São Paulo um pouco mais esperto do que o Grêmio no ataque. Trabalho, São Paulo. Paulo César. No 2 mil, pela linha de lado, o arremesso lateral é para a equipe do Tricolor do Morubi. Que permanecem nas proximidades da entrada da grande área. Depois daquela chance perdida pelo ponteiro esquerdo, Zé Sérgio. Jogo curto. O arremesso de Getúlio. Renato. Saiu o cruzamento de Getúlio. Serginho por ali, Deleon. Paulo Isidoro. Tadei. Procura se tranquilizar. A equipe do Grêmio tem o Odair fechando ali pela meia. Baltazar. É um jogador perigoso. Muito habilidoso. Tadei. Lançamento para Baltazar. Ainda Baltazar. Fugiu o Shoa. Lá vai o lateral. Olha o cruzamento. Fechado perigoso. Baltazar. O Oscar ficou procurando a bola. Tadei bateu para o gol. A direita com um tiro de meta. Não. Escanteio. Dá o Arnaldo. Houve o desvio de bola. Tocou no zagueiro Oscar do São Paulo. Exatamente. A repetição você percebe. Cobrança pela ponta esquerda que favorece a equipe do Grêmio. Seis minutos, primeiro tempo. Pela primeira vez se agita o torcedor aqui no sul. Aliviou tranquilo. Aliviou tranquilo. Aliviou tranquilo. Almiro. Decolhendo. Casimiro. Getúlio encostou. Apertou. Renato. Marcado por três jogadores do Grêmio. Paulo César. Casimiro toma. Tadei. São Paulo muito fechado. Tarciso. Baltazar. Valdir Pérez. Valdir Pérez. O Baltazar quase, quase consegue dominar na frente da zaga do São Paulo. Aqui na meia virada ele levou muita força no pé direito. Marinho. Aí pra Valdir. Lançamento longo pra Zé Sérgio. Melhor no lateral direito. Show a recuperação aí do São Paulo. Everton. Nilmar. Everton. Marinho. Serginho. Almir. É o São Paulo no campo de ataque. Renato. Serginho no comando. Everton fechando. Boa bola pra Everton. Fugiu no meio de dois de três jogadores. Nilmar cortou. Paulo Isidoro. Vai com muita vontade. Boa velocidade de Paulo Isidoro. É um jogador de muita vontade, realmente. Lá vai Paulo Isidoro. Ganhou. Darío Pereira muito bem posicionado pra equipe do São Paulo. Zé Sérgio. Olha Isidoro. Marinho. Vai levando. Estourou lá pra Paulo César. Não foi lançamento não. Ele deu um bico na bola. De León. Sete minutos, quarenta segundos do primeiro tempo aqui no Olímpico em Porto Alegre. Zero a zero. Getúlio. Paulo César. Renato entre as pernas. Que jogada do Renato. Paulo César. Aquela ala direita do São Paulo vai se entendendo bem. Renato outra vez. Serginho. Fechou no comando. Não tinha espaço para o cruzamento. Agora sim. Paulo César. Saiu. Everton. Melhor do que ele. Wilson Tadei. Ligou rápido. Paulo Isidoro. Serginho. Que vontade do Serginho. Almir. Serginho pela meia. Zé Sérgio. A difícil missão do lateral direito. O show a marcar Zé Sérgio. Maringo. Zé Sérgio. Pou a bola em profundidade. Lá vai o São Paulo. Serginho no comando. Ainda Zé Sérgio. Cruzamento errado. Tadei. Nilmar. Oscar. O anual do Bacu empurrão do Oscar sobre o jogador do Grêmio. Esporte a saúde. 81. O ano do esporte na Globo. Poste bola para a equipe do Grêmio. Wilson Tadei. Olha o Isidoro. Completou a triangulação com o lateral esquerdo do Casimiro. Já fugiu. Odair. Resta saber se vai apanhar. Oscar. Oscar. Casimiro. Getúlio. Paulo César. É mais uma oportunidade para o ponteiro do São Paulo de mostrar o seu futebol para o técnico da seleção brasileira, Tele Santana. De um lado e do outro lado o titular da ponta direita que é o Paulo Isidoro do Grêmio. Wilson Tadei. Boa bola. Boa bola. Paulo Isidoro. Baltasar bateu. Valdir Pérez No lance emocionante Todo ele desenhado Valdir Pérez Aparece como extraordinária Defesa no tiro de Baltazar A marca dos 10 minutos do primeiro tempo É outro titular Da seleção brasileira que aí está Pelo menos por enquanto Aqui não saiu a lista ainda Aí a cobrança pela ponta direita Que favorece a equipe do Grêmio O Daír Acertou ali o Zé Sérgio O revesso lateral é do Grêmio Tarciso O Daír Tranquilidade para a armação de jogada Por parte do São Paulo Renato E o São Paulo gosta de descer assim Serginho pela meia direita Renato Everton Paulo César Serginho É um jogo aberto É frango É bonito Getúlio Chegou São Paulo Cruzamento Renato Livre Livre Tocou de cabeça Errado Apenas o tiro de meta Para o Grêmio Porto Alegrense O técnico Enio Andrade Tem no banco Essa noite O goleiro Remy O zagueiro Vantuir Número 13 O ponteiro Jurandir Número 16 O atacante Eber Número 15 E o meio Campista Renato Sá Número 14 O torcedor Queria que o Tarciso Pegasse a bola Mas não deu Neste sábado Meio dia Direto para você Polônia Alemanha Oriental Eliminatórias Da Copa do Mundo 3 da tarde Mais esporte O esporte Espetacular Domingo 10 da manhã As emoções Da Fórmula 1 Grande prêmio Da Itália Direto de Imola E as 4 da tarde Outra partida Final Do Brasileiro 81 São Paulo E Grêmio 81 é o ano Do esporte Na Globo Daí a cobrança Para a equipe Do São Paulo Marinho Zé Sérgio Paulo Isidoro Jogador Everton Acabou puxando a perna Do Paulo Isidoro O Arnaldo Ele não quer saber De história Está muito rigoroso E está certo Está se cuidando E está cuidando Do espetáculo Ameaçou Dar um cartão amarelo Para o ponteiro Zé Sérgio Puxou A bola Passa por Paulo Isidoro Caiu com Almir Almir Chamou Valdir Pérez 12 minutos 20 segundos No primeiro tempo Aqui no Olímpico Em Porto Alegre Tudo igual 0 a 0 Almir Oscar acompanha A linha da bola Já vai Oscar Saindo para receber O Paulo César Com Getúlio Ficou no chão O ponteiro Almir Prendeu demais Oscar Renato Almir Marinho Zé Sérgio Serginho Cometeu falta No Paulo Isidoro Segue o jogo China Lançamento para Tarciso Dario Pereira Na cobertura de Marinho Aí no Grêmio Baltazar Com vontade Olha o cruzamento Dario Pereira Estava lá Derrubado O ato também vai chamar A atenção do jogador Do Grêmio Derrubou exatamente O Dario O ponteiro direito O Tarciso Interessante que quando O Arnaldo Chamou a atenção Do Serginho O torcedor vibrou Quando chamou a atenção Do Tarciso Não gostou nada Oscar Almir O Uruguai O Dario Pereira Sempre lembrando Que os dois times Já estão classificados Para a Taça Libertadores Da América Renato Está dividido A melhor Isidoro Dario Lanço perigoso Que se perder a bola Aí vai complicar Para a retaguarda Do São Paulo Ainda Dario Marinho É Sérgio pela meia Marinho Inicia Realmente o ataque Renato Puxou A lance normal Aí Tarciso Bom toque de bola De Marinho Pela linha lateral Para que toda A defesa Possa ficar posicionada É o central Nilmar De Leon Azaga lateral Esquerda Tem Casimiro Lá na frente Odair Preferiu Baltazar Pelo miolo Bem acompanhável O Oscar Aperta a marcação Zé Sérgio O Shoa Bonito chapéu Bonito lençol Já está valendo Milson Tadei Odair Tadei Na grande área Odair Getúlio apertou Saiu Arreverso lateral Zero para o Grêmio Zero para o São Paulo Lançamento ali Para Baltazar Passou sem a bola Paulo Isidoro Marinho desceu Recebeu Daril Pereira Almir Serginho O Grêmio também Se encolhe todo Para esperar o São Paulo Serginho O Arnaldo tinha paralisado o jogo ali Já faz um tempinho Uma co-destrução do jogador do Grêmio Sobre o Serginho Vai cobrar Everton Mas o Marinho pediu para ele cobrar Quem se recorda do jogo contra o Botafogo Lá no Maracanã Sabe que foi dali Que ele bateu uma bomba E quase quase fez o gol do São Paulo Tanto é verdade que o Leão Respeita o Marinho Pelo menos profissionalmente Mandou pedir uma barreira Lá vai Marinho Bateu forte E o Leão Caiu e dominou E o Marinho fez Através dos jornais Gaúchos hoje Sérias críticas Ao comportamento Do homem Leão E do goleiro Leão Wilson Tadei Renato só cerca De Leão Milmar Você já deve ter sentido Que a preocupação Tanto do São Paulo Como do Grêmio É exatamente essa Tocar a bola Sem muita pressa Agora sim Divisou uma brecha Baltazar na grande área Esperando é pra ele Olha o tacizo de cabeça Valdir Pérez Valdir Pérez Olhou e ganha o tiro de meta Gerson 17 minutos e 30 Da 0 a 0 Uma jogada muito boa Do Grêmio Pelo lado esquerdo Mas eu acho Que aquele lado ali O São Paulo Marca muito melhor Eu acho Que o Grêmio Vai se dar bem E logicamente Por causa do Paulo Isidoro Descampado Para o lado direito Trabalhando ali Do lado do Tarcísio Agora o forte Do São Paulo Acho que é o apoio Do Getúlio Com a participação Do Paulo César E o Renato Encostando Ou penetrando Pela meia direita Aí Essa jogada É importantíssima Do São Paulo São esses três homens Dois homens habilidosos E um Muito rápido Que é o Paulo César E em cima do Casimiro Um homem que não Marca muito bem É preciso Só uma correção Chama o Casimiro E os dois Homens vão em cima De dois Em cima de um São Paulo Entra tranquilamente Pelo lado direito Olha aí Tá valendo Tarcísio Na cara do gol Arnaldo César Coelho Marca Penalidade Máxima Em Porto Alagre No lançamento De Deleon Tarcísio Foi derrubado Foi derrubado No lance anterior O Marinho Chagas Parou Levantando a mão Para toda a defensiva Do São Paulo Como se o Wilson Carlos dos Santos O bandeira vermelho Tivesse marcando O impedimento Penalidade máxima Que favorece O Grêmio Porto Alegrense Aqui no Olímpico E o Arnaldo Não quer conversa Com ninguém Ele quer exatamente Que a bola Seja colocada Na marca fatal E que o pênalti Seja cobrado Rapidamente Jogadores do São Paulo Não discutem não Tá lá Valdiveres Tentando fazer Uma guerra de nervos Que é normal De uma penalidade máxima Vai autorizar Arnaldo Cesar Coelho O Baltazar Está fora Da grande área Valdir Pérez No meio do gol Vai levar o cartão Amarelo Cartão amarelo Para o Valdiveres Tinha nada Que fazer isso Nada Nada Que fazer isso Mesmo porque Se ele sai E defende Tem que voltar A cobrança Lá vai Baltazar Agora 20 minutos E 40 segundos Para fora Para fora Perde a penalidade Máxima Baltazar Valeu o cartão amarelo Que o Valdir recebeu Ele irritou Mas ele irritou Tanto o Baltazar Que ele bateu Para fora Num momento Psicologicamente falando Terrível Para o Grêmio Tiro de meta Para o São Paulo Futebol Clube Baltazar Artilheiro nato Artilheiro do campeonato Brasileiro do ano passado Artilheiro de todo o Brasil E artilheiro do Grêmio Neste campeonato Com 10 gols Mas bateu Pessimamente O pênalti Chegou mal Em cima da bola Ele chegou com o corpo Muito para trás E chegou Batendo erradamente E o Valdir Se a bola vai para o gol O Valdir Pérez pegava Porque ele bateu mal Eu achava que o Paulo Isidoro Poderia brincar nisso aí O próprio Cacizo também Agora o Valdir Pérez Se a bola fosse Para dentro do gol Pegaria a bola Tranquilamente Cartão amarelo Para o lateral direito O Shoa Impulsão dessa pauta Que você viu Na repetição Zé Sérgio no gramado Confusão Entra os jogadores ali O Everton Não foi tirar satisfações Com o show Ele não gostou E agora O Dario Pereira Também recebeu O cartão amarelo É já já vai tomar cartão vermelho Que o Arnaldo Não está a fim De contou mal O espetáculo não Cobrança de falta Para a equipe do São Paulo Futebol Clube A torcida do São Paulo Aqui no Olímpico Que está colocada Atrás do gol do Leão No anel superior Está realmente Fazendo um carnaval autêntico O pênalti desperdiçado Pelo Baltazar A marca de 22 minutos E 30 segundos Leão preocupadíssimo Ali na grande área Vai Getúlio Para a cobrança da pauta Serginho Renato Getúlio Já fez sinal Para o Serginho Bateu Getúlio O Daír Boa velocidade Tarciso Pela ponta direita O Daír Ganhou de Almir Serginho Volta para dar combate Centro avante Do São Paulo Futebol Clube Voltou para dar combate E acaba recebendo falta Do próprio ponteiro esquerdo Do Grêmio Esporte e Saúde 81 O ano do esporte Na Globo Neste sábado Meio dia Direto para você Polônia Alemanha Oriental Lançamento de Valdir Pérez Renato Paulo César O Apto marcou ali Uma falta Com essa de falta Para a equipe do São Paulo Futebol Clube O Getúlio Fica ali com a mão na cintura Enquanto que Serginho Vai lá para a grande área Renato também Everton Com a mão na cintura Zero para o Grêmio Zero para o São Paulo Bateu o Getúlio Leão As toas e os pênaltis Estão marcando a carreira Do goleiro Valdir Pérez Em 77 É bom a gente sempre lembrar Que ele deu o título Para o São Paulo Justamente numa decisão Por pênaltis contra o Atlético Lançamento na ponta direita Para o Getúlio A bola chegou a sair Sim, o arremesso lateral Vai para o São Paulo Na intermediária Quase que nas proximidades Da entrada da grande área Estamos com 25 minutos Mas com muitas emoções Só tem uma bola também Cronometragem No canto do seu vídeo Você confere O Getúlio Mais um arremesso do São Paulo Zero a zero Renato Moviou, perdeu Casimiro, Odair Paulo Isidoro Odair foi sargeado Fora do lance Mas leva vantagem O Grêmio Valdazar, Paulo Isidoro Na bola Everton Na bola Perfeito, Arnaldo Zé Sérgio Vai embora Zé Sérgio Que dizia hoje à tarde Estar devendo uma atuação A torcida do São Paulo Falta cometida pelo Nilmar Bastante consciente O ponteiro esquerdo Zé Sérgio Que nas últimas duas partidas Decisivas do Tricolor Ele reconheceu Que não rendeu O que sabe jogar Combrança para Marinho 26 do primeiro tempo 19 para terminar Bateu para o gol Leão apenas olhou Esporte é vida 81 O ano do esporte na Globo A bola caiu no fosso O Leão está pedindo Uma outra bola O Arnaldo não quer autorizar Que seja utilizada Outra bola em jogo Com isso o tempo vai passando E o Leão Vai achando que seu time Está sendo prejudicado Por jogar em casa O placar Igual 0 a 0 Banco do São Paulo Nessa partida Ney 12 Gassin 13 Heriberto 14 Assis 15 Toinho 16 Está jogando De Leão China fica ali Pelo ciclo central Tadeio Um ponto mais à frente De Leão Renato Serginho Serginho Fechando lá O jogador Everton Serginho Prendeu Everton Estava impedido Tadeio Muito mais Para o jogador Do São Paulo O jogador do São Paulo O jogador do Grêmio Essa jogada Que o Serginho Fez agora Eu acho que isso Prejudica um pouco O São Paulo Se tem o Everton No meio do campo Se tem o Almir No meio do campo Se tem o Renato No meio do campo Não precisa da presença Do Serginho Neste meio do campo Ele tem que levar O seu marcador Lá para dentro da área Ele tem que perturbar O Neumar E o De Leão E deixar o meio do campo Do São Paulo Que é o grande Meio do campo Criar as jogadas Para o Serginho Porque do contrário Fica Devagar demais O ataque Do São Paulo Principalmente O biolo Na área Do time do Grêmio Na defesa do Grêmio Sem a presença Desse Grande atacante Que é o Serginho Paulo Isidoro Na volta Recebe falta Bola portanto Do Grêmio Que fica no campo De ataque Wilson Tadei Demorou demais Para a cobrança De Leão Tadei Baltazar Acompanhava a jogada Exatamente do Casimiro Desfaz a trama O São Paulo Renato na bola Everton E o Arnaldo Deu a pauta Que é Favorável O Grêmio Wilson Tadei Lançamento aí Para Tarciso Zé Sérgio Marinho Tarciso Marinho Está jogando aí Pela intermediária Do São Paulo Boa bola tocada Para Zé Sérgio Renato Ele está aceso E o desvio colocado A bola colocada Para fora Foi exatamente A bola foi exatamente Colocada Pelo jogador Do São Paulo Suspendeu Nilmar Bola do São Paulo Durante o intervalo Osmar Santos Vai dizer Para você Como São Paulo E Grêmio Se comportaram Neste primeiro tempo Da decisão No intervalo Você terá Osmar Santos Na Globo Bom, demorou O Marinho A cobrar Ele deu a reversão Do lateral A bola passou Pelo Paulo Isidoro Almir China Demorou Para dar Para o Tarciso Tarciso China Bem, Daril Wilson Tadei Paulo Isidoro Tentou na dividida Com o Serginho Levou vantagem Paulo Isidoro O Daíro Cruzamento Para Tarciso Marinho Bom, desvio Do lateral Esquanto do São Paulo Tarciso estava Colado nele Mas colado nele Marinho Trinta minutos Trinta segundos Do primeiro tempo Aqui em Porto Alegre Zero para o Grêmio Zero para o São Paulo E o Baltazar Colocou um Penal para fora Desperdiçou Esporte e Saúde 81 O ano do esporte Na Globo Lançamento de Valdir Oscar Está com as meias Abaixadas Jogador Renato No campo de defesa Do São Paulo Serginho Levou Wilson Tadei Serginho Continua com a bola Renato Quer dizer Continuava sem a bola E o Renato com a bola E quem sofreu a falta Foi o Renato Quando o Serginho Reclamou muito da demora Na devolução da tabela A repetição Fica bem caracterizada A falta Zero para o Grêmio Zero para o São Paulo Getúlio na cobrança Lançamento para Everton Entrou livre Livre Leão Segura Everton Entrou Livre Livre Você deve ter reparado Um detalhe Tinham dois jogadores Do Grêmio Preocupadíssimos Com o Serginho E nenhum deles Preocupado com Everton Que penetrava Livre Isolado Fez até pose Para cabecear E pelo lance O Showa É que tinha que fechar Para fazer a cobertura Dos homens de área Ele ficou olhando Para o Zé Sérgio Deixando penetrar O Everton Na sua frente Errou Agora é aquilo que eu disse A preocupação Dos zagueiros Exatamente com esse Centroavante Serginho Olha o cruzamento É perigoso Oscar Deu uma de xerife Na grande área Tocou para fora Com muita vontade Escanteio Para a equipe do Grêmio Pela ponta direita Odair Sai lá da ponta esquerda Vai para a ponta direita Subiu também Milmar Fica apenas o Teleon No círculo central Odair cobrou Afastou Oscar Casemiro Paulo César Corta Renato pode ser acionado Renato Passando por Paulo Isidoro No terceiro Ele acaba perdendo Exatamente para o lateral Esquerdo Casemiro Deleon Odair O Almir Esqueceu do Odair Bateu para o gol Valdir Pérez 33 minutos Primeiro tempo 0 a 0 Grêmio e São Paulo Em Porto Alegre Tiro de Odair De fora da área Enquanto isso São Paulo vai chegando lá Zé Sérgio Zé Sérgio Acreditou Ganhou na velocidade Serginho Fechou também Wilson Badei Agora oportunidade Do São Paulo Na cobrança Dois canteios Zé Sérgio Vai para a bola Serginho Paulo César Renato Foi também Dario Pereira Bateu Zé Sérgio Fechado Leão Mas ele bateu Para baixo E quase quase Dentro do gol E a bola Antes de sair Tocou no rosto Do zagueiro Nilmar Novamente Zé Sérgio É direito Fechado De novo Leão Marinho Vinha retornando Zé Sérgio Correto Esporte É participação 81 O ano do esporte Na Globo Neste sábado Para você Direto Polônia Alemanha Oriental De Rorsop Mas acho que Quando a Polônia Precisa vencer um jogo Joga em Rorsop E não em Varsóvia Eliminatórias Da Copa Do Mundo 82 Casimiro De Leon Wilson Tadei Serginho De Leon Paul Isidoro Protegeu Ganhou De Leon Boa bola Para o Daíra Ainda o Uruguai O De Leon Tentou a tabela Mas não deu Wilson Tadei Chegou um pouquinho tarde Também se enrolou Com a bola O Shoah O Grêmio Chegou a estas finais Depois de disputar 21 jogos Venceu 12 Empatou 2 Sofreu 7 derrotas Marcou até agora 29 gols Sofreu 20 Tem um saldo positivo De 9 O São Paulo Disputou 21 jogos Tem 13 vitórias 6 empates E 2 derrotas Marcou 31 gols E sofreu 12 Mais uma vez A falta para a equipe Do Grêmio Porto Alegrense No domingo 10 da manhã Direto de Imola O Grande Prêmio Da Itália Onde mais uma vez Surge como favorito O brasileiro Nelson Piquet Fórmula 1 na Globo É o esporte Na Globo De Leon Wilson Tadei China Armou para o Tadei Oscar desarmou Renato Serginho pelo comando Paulo César vai fugindo Prendeu demais Perdeu ali para o China Narciso Paulo Isidoro Não viu o Wilson Tadei ainda O Daíro Tem a colaboração de Casemiro Ganha o São Paulo Futebol Clube Aposto de bola Tem um jogador do Grêmio Sentindo a perna É o China Naquela dividida com o Renato O Daíro Tem que lutar Contra 3 jogadores De São Paulo Agora o Adaldo Paralisou Para que possa ser atendido O China Esporte É lazer 81 O ano do esporte Na Globo A bola vai ser colocada Na meia esquerda Campo de ataque do Grêmio Já está valendo Wilson Tadei E o Valdir Pérez Preocupadíssimo Com a marcação lá atrás O Showa Nilmar O Showa Ganhou o Almir Zé Sérgio Vai escapar Boa bola Para Serginho Boa bola Olha o Renato penetrando Serginho Não viu Serginho Não viu Renato estava livre Livre pela meia direita Tarciso Marinho ficou Só no embalo Tarciso Bom lance individual Dario Pereira Grande jogada Do Dario Pereira Everton Serginho Sem olhar De calcanhar Valdazar Paulo Isidoro Wilson Tadei Na meia esquerda Tarciso Aí pela direita Saiu o cruzamento Valdir Pérez Boa saída Do goleiro do São Paulo Boa saída Está na noite dele Pelo menos até agora O Valdir Foi arrojado A defesa Bom agora o jogador China vai deixar O gramado Para ser atendido Pelo departamento Médico do Grêmio Porque está sentindo Muitas dores Na perna direita E volta a intermediária Fazendo a jogada Construindo a jogada Everton Para a equipe do São Paulo Paulo César Everton Renato sai da marcação De Paulo Isidoro Poderia receber Recebeu Everton Chuta forte Desvio na zaga Leão 39 do primeiro tempo 6 para terminar 0 Grêmio 0 São Paulo Tadei Almir Everton Renato Nilmar Na sobra Darío Pereira Oscar O Almir indicou A posição para o Oscar Everton Paulo César Foi empurrado Pelo lateral Cobrou a falta Getúlio Everton pela direita Renato penetrando Paulo César Boa bola Everton Saiu o cruzamento Fechado Fechado Serginho Gool É do São Paulo Futebol Clube Serginho Numa jogada Toda ela feita Pela extrema Com Everton Cruzando Sobre medida Mas sob medida Ele pegou a régua E cruzou Para o Serginho Que aí não teve dificuldade 1 para o São Paulo Futebol Clube 0 Para o Grêmio E tem um jogador Do Grêmio lá Se chocou Contra a trave Ele se chocou com o Leão É um zagueiro Nilmar Tentando salvar A cabeçada de Serginho E está caído ali Sentindo o rosto Gerson 1 a 0 São Paulo Exatamente aquilo Que nós vimos falando Essa jogada De meia direita E de ponta direita É o ponto forte Do time do São Paulo Enquanto todos Ficam preocupados Com o Zé Sérgio Quer dizer Com o lado esquerdo E mais O apoio Coincente Hoje Muito consciente Do Marinho Pelo outro lado Três jogadores Rapidíssimos Um Muito rápido O Paulo César Ao invés de cair O Renato Caiu o Everton Pela Pela Ponta direita E com o apoio Do Getúlio Eu acho que ali Está a mina Exatamente em cima Do Casimiro Que não é o jogador Que marca muito E a presença Desse jogador Desse artilheiro Dentro da área Ele preocupa realmente Três homens em cima dele Ele vai e mete o gol Isso é É o É o O forte do Serginho Então é por isso Que eu reclamo Quando o Serginho Vem ao meio do campo Ele atrapalha E se complica um pouco E atrapalha O ataque do São Paulo Aí é que é o Serginho O artilheiro É que o São Paulo Precisa do Serginho Exatamente Aonde ele fez o gol Dentro da área Brigando com os adeiros Com o abraço de falta Para a equipe do Grêmio Porto Alegrense Paulo Isidoro Vai arriscar Da intermediária Bateu forte Valdir Pérez Esporte A saúde 81 ano Do esporte Na Globo Esse foi o décimo primeiro gol De Serginho Nessa taça de ouro E o trigésimo segundo Do São Paulo O Serginho O Serginho agora É o principal artilheiro Do time E o São Paulo Ia para o campo de ataque Neumar Há um silêncio Existe um silêncio Aqui no estado do Grêmio E não é para menos E quando quebram Esse silêncio São os torcedores Revoltados Com alguém Forte na Globo O jogador China já fez sinal Para o túnel Do Grêmio Dizendo que não dá Para continuar Dentro do Grêmio Pela ponta esquerda Dois minutos Para terminar O primeiro tempo Aqui em Porto Alegre 1 a 0 São Paulo Serginho De Leon Oscar Tadei Paulo Isidoro O Almir Bateu do jeito Que ela veio Ninguém no campo De ataque do São Paulo Daí para Leão De Leon Baltazar Apareceu Tariu Pereira Durante o intervalo Você terá Osmar Santos Que vai dizer Para você Como ele está vendo A partida São Paulo E Grêmio 1 São Paulo 0 Grêmio Neumar Abriu muito De presente Para a retaguarda Do São Paulo Essa marcação O time do Grêmio Vai ter que sair Agora o São Paulo Tem que bloquear Esse meio do campo Não pode deixar Transar Paulo Isidoro E Wilson Tadei Porque são jogadores Inteligentes e rápidos Paulo Isidoro O Ronaldo Estava do lado Estava do lado Marcou a pauta Talvez a última emoção Deste primeiro tempo Em Porto Alegre O Paulo Isidoro Protegia A bola foi derrubada O China Continua mancando Em campo Parece que o Enadrade Vai fazer a substituição Somente no intervalo Cobrança de falta Para a equipe Do Grêmio Porto Alegre O Xoa cruzando O grande toque De cabeça De Baltazar Ainda o Xoa Lançamento Em direção A grande área O jogador O Daíra Me assusta Ficou na dúvida Não chutou Curou Fim Do primeiro tempo Aqui em Porto Alegre Um para o São Paulo Serginho Zero para o Grêmio Porto Alegre Bom Está aqui o jogador China Sentindo muito a perna E que já fez sinal Não dá né China Acho que não Vamos ver agora Com esse ar Palavra oriental Domingo 10 da manhã O grande prêmio Da Itália Fórmula 1 Direto de Imola No sábado A claro Às 3 da tarde Vocês já sabem O nosso encontro No esporte espetacular E depois do domingo Às 4 da tarde São Paulo e Grêmio Outra vez Bem Sai o São Paulo Nenhuma alteração No time de Carlos Alberto Silva O Grêmio Traz Renato Sá Para o segundo tempo Vai autorizar Arnaldo César Coelho Torcedor de São Paulo Que veio até Porto Alegre Mas está fazendo uma festa Atrás do gol Agora do Valdir Pérez Saber se ele tem fôlego Depois para voltar Para São Paulo Porque ele não parou Até agora Vai batendo a bola Serginho Começou o segundo tempo Jogadores do Grêmio Aliás O Carlos Alberto Silva Estava atento Com essa saída de bola Em função do jogo Da Ponte Preta Por isso que o Serginho Deu um bico lá para trás É para evitar O abarco Dos três jogadores do Grêmio Está bem Pelo menos aprendeu Almir Dario Pereira Dario Serginho Olha a sobra Paulo César Leão Sentiu a perna Ele sem querer Foi o Paulo César Sem querer E atingiu a perna Do goleiro Leão E ele levantou o braço E ele mesmo Paulo César Chamou o massagista Do Grêmio Correio Início de partida Observe que Quando ele surgiu Com a bola dominada Praticamente dominada Quando o Leão abafou Foi sem querer O lance do ponteiro Direito do São Paulo Aproveitar que a partida Está paralisada Para que o Gerson Diga da sua Opinião em relação Ao segundo tempo De São Paulo e Grêmio 1 a 0 Placado do primeiro Bom Eu concordo Com O que disse O Paulo César Que Tem que sair Para tentar O segundo gol Mas não Com toda a força Porque o Grêmio A responsabilidade É do Grêmio O Grêmio Tem que chegar Mais à frente E mexeu O treinador do Grêmio Mexeu no meio do campo A entrada do Renato No lugar do China Exatamente para dar Um pouco mais De mobilidade A esse meio do campo Um meio do campo Que esteve parado E perdido No primeiro tempo Só com Paulo Isidoro E Wilson Tadei O China Jogava muito atrás Muito em cima Do Neumar E do De Leon Então esse meio do campo Do Grêmio É um pouco mais criativo E o time tem que sair Porque está dentro de casa Está diante da sua torcida O São Paulo é que vai ter Que se segurar um pouco E inverter o negócio Contra-atacar sempre É diferente do que Atacar com tudo Em cima do adversário Agora também Não vai dar muito Campo ao Grêmio O São Paulo Acredito que Comece a escorar o Grêmio A partir do meio do campo Não dê a sua intermediária Para o meio do campo Do Grêmio trabalhar Porque esse meio do campo Vou repetir Paulo Isidoro E Wilson Tadei Eles se transarem os dois Eles levam até A defesa do São Paulo E o Marinho Prestar atenção Com o Tarciso O Marinho Hoje Ele joga exatamente Como uma vez Eu conversei com ele E eu achava Que ele avançava demais É muito habilidoso Muito talentoso Conhece tudo de futebol Agora ele se largava demais Hoje ele é Um lateral esquerdo Coincente Está bem na sua posição Apoia na hora certa Agora eu acredito Numa reação do Grêmio Porque o Grêmio não pode Ficar plantado Escorando o jogo lá atrás Sustentando só o ataque Ou contra-ataque Do São Paulo Sem criar nada Porque a segunda partida É em São Paulo E ele sabe Que já é duríssima partida Então ele vai tentar Fazer tudo Dentro da sua casa E diante da sua torcida O poder do reserva Do Grêmio O Reimi Está no aquecimento Porque parece que o Leão Dificilmente volta O médico do Grêmio Fez um sinal para o banco Mas depois Mudou o sinal Parece que o Leão Pediu a ele Que esperasse um pouco mais Porque parece Está tentando se Restabelecer ali E voltar ao gol Lembrando sempre Que o Leão Só sai de maca Ele não sai De jeito nenhum Se ele puder aguentar Ele aguarda O Arnaldo César Coelho Já esperou Dois minutos e trinta Preocupação do Serginho Com o goleiro Leão Os torcedores aqui em Porto Alegre Gostam realmente do Leão E enquanto isso A torcida de São Paulo Continua fazendo O verdadeiro carnaval Aqui em Porto Alegre Aliás A torcida de São Paulo Veio com 15 ônibus E 5 aviões Um total de 3 mil torcedores Quem veio de ônibus Gastou cerca de 3 mil cruzeiros Quem veio de avião 20 mil Está bonzinho o Leão já Então os torcedores Estão pulando É que vieram de avião E não de ônibus É a volta mais Mais tranquila De Leão De Leão Já refeito Mais uma vez o lance Com a falha também Do De Leão Se o Paulo César acredita No início da jogada Ele chega antes do que o Leão É, não vai ter condições Já não tem condições O Rémi já está pronto Vai assinar a soma Não tem, não tem, não tem Partida paralisada 4 minutos agora Vai entrar Rémi No quadro do Grêmio Este sábado Meio dia Polônia-Alemanha Oriental Pelas eliminatórias Da Copa do Mundo De 1982 Você que já assistiu Inglaterra e Romênia Aliás, um resultado ótimo Para a Romênia 0x0 empatando em Wembley Vai ver agora Como estão poloneses E alemães Esporte é disciplina 81 O ano do esporte na Globo Bem, precisa chegar A uma conclusão, né Está certo que é o goleiro É um jogador que merece Merece realmente Uma maior atenção Dá a impressão Que ele está com Esparadapa ali No supercílio Está todo lado também No choque Até Comventação de bola O jogador do São Paulo Que tiver a chance De chutar a bola para o gol É melhor fazer rapidinho Que o Leão não está enxergando nada Se a gente conhece um pouco bem O Leão Ele não está enxergando nada De Leão Cadei Serginho Tentando a jogada Renato Sá Aí para Tarciso Ganhou de Marinho Tarciso Recoando ali para Uxoa Houve o toque Do jogador do São Paulo Marcou o Arnaldo O Grêmio vai colocar A bola ali na intermediária Para a cobrança de falta E o Médico continua Ao lado do Leão Opentação para Uxoa Chuveirinho na grande área Milmar por ali Oscar ganhou O Odair O Odair Cortou bem o Almir Everton Bateu em Paulo Isidoro O Odair Já deixou a bola para o Getúlio Oscar pode ajudar Paulo Cesar Paulo Cesar Getúlio O Ano do Esporte O Ano do Esporte na Globo E agora para o Juiz Reserva Tirar o Médico lá Ao lado do gol do Leão O Ano do Esporte na Globo O Ano do Esporte na Globo O Ano do Esporte na Globo Lançamento de Valdir Cortou do Leão Está dividido ao Wilson Tadei O Odair Paulo Cesar Fica esperando o lance de Getúlio Getúlio Vai para Serginho Percebimento de Nilmar Narciso Paulo Isidoro A bola foi colocada Pela linha das populares Com arremesso lateral Para a equipe do Grêmio Procura desafogar o time do São Paulo Futebol Clube Mas não conseguiu ali Fácil não Ganhou arremesso lateral Bom Estamos com 12 minutos e 20 de partida Mas com 6 de paralisação Cai bastante o ritmo Nesse segundo tempo Mesmo porque Em função Da contusão do Leão E depois quando recomeçou Tanto o São Paulo Quanto o Grêmio Os dois estão devagar Vai sair um cartão amarelo Ali para o Marinho Se não cobrar Rapidinho o arremesso lateral E vai entrar o Remy O Enio Andrade Não quer esperar mais Vai tirar o Leão E entrar Remy Já está assinando a súmula O goleiro Reserva do Grêmio Virou o Wilson da 10 Paulo Isidoro Vai saber falta Paulo Isidoro Ele cobrou Renato Sapo O Leão está pedindo para jogar a bola para fora Ele está sentado lá na grande área Agora deitou Todo mundo para O Arnaldo parou Está certo Arnaldo Para que saia Leão E entre Remy E conforme você previa Vai sair na maca Realmente Mas só assim Isso ele disse Numa entrevista Uma vez De forma bem clara Eu para deixar o gol Só se não tiver mais A mínima condição Não é nenhuma não A mínima Os amigos da Globo Perceberam que ele insistiu Estava lá se aguentando Não dá nem para sair andando Quanto mais para jogar Teria até bom uma informação Mais precisa Do que realmente houve Com o goleiro Leão E aplaudido de pé Pelo torcedor do Grêmio Como profissional É uma coisa incrível A dedicação do Leão Serginho No bonito gesto Colocando a bola para fora Para que o Grêmio Tenha a posse de bola De Leão Daí para Nilmar Está jogando pelo campo Intermediário defensivo Do Grêmio Porto Alegre Se com De Leão Casemiro Paulo Isidoro Casemiro acompanha Paulo Isidoro prende O Daír Chuveirinho para a área Baltazar Dario Pereira Sobe bem Dario Valdir Pérez Depois da cabeçada De Paulo Isidoro A impulsão do quarto zagueiro Do São Paulo Futebol Clube É ótima Marinho Recuperação de Tarciso Para a equipe do Grêmio Baltazar fica pela meia-direita Paulo Isidoro Pediu na meia-esquerda Tarciso adiantou demais Recebeu falta Recebeu falta Bom, o médico do Grêmio Está esclarecendo Que o Leão Sofreu um corte Muito grande Muito profundo No supercílio E ele foi levado Ao departamento médico Do Grêmio Agora e vai ao hospital Para fazer um exame Mais detalhado Para ver se necessita De uma pequena cirurgia Vai a cobrança Na pauta Getúlio O Odair Alivia Almir Velocidade Já ficou Mas é o artilheiro Bom para o São Paulo 17 minutos 17 minutos Empurrado Surpreendente Surpreendente O Odair O Odair Levou vantagem De Leon Renato Sá Odair Ainda Odair Baltazar Bateu Cruzado Cruzado Precisamos de Muito muito Abraçando o Renato Sá Podia deixar Meio gol Para cada um E essa arrecadação De 12 milhões É novo recorde Aqui no Rio Grande do Sul Apesar de ter sido Um pouco abaixo Do esperado Na verdade Os ingressos Foram majorados Olha o Grêmio Almir Paulo Isidoro Marinho Paulo Isidoro Fica difícil Para a equipe Do São Paulo Futebol Clube Conter a vontade Do Grêmio Porto Alegrense E o juiz Regra 3 Responsável Pela súmula Confirma Paulo Isidoro Número 8 O autor do gol E esse sufoco Já era esperado Por todos E pelo time Do São Paulo Também Eu dizia O São Paulo Não tem que deixar O Grêmio Trabalhar Na sua intermediária E está deixando E aí pintou E aí pintava o gol Olha o Baltazar A chance Batendo o bal O de Pérez Acompanha a bola Sai Tiro de meta Para a equipe Do São Paulo Mas é um jogo Emocionante É um jogo Que não permite Que o torcedor Fique parado É realmente Uma final De campeonato brasileiro Cobrando tiro de meta Falta cometida É uma pressão Terrível Contra o time Do São Paulo 22 minutos 40 segundos Do segundo tempo Bateu Tarciso Paulo Isidoro Dominou Ganhou Não houve nada Não houve nada Tira a bola Da grande Ara Marinho E agora E agora a falta Do jogador Do Grêmio Esporte É lazer 81 O ano do esporte Na Globo O público Público de 61 585 Espectadores Aqui no estádio Olímpico E uma falta Mais dura O Arnaldo César Coelho Chegou a atenção Mas não saiu Cartão não Fica no terreno Serginho E esse público Não é recorde Pede para o público De Grêmio E Ponte Preta 85.721 pessoas É claro Que o Serginho Também procura Esfriar Um pouco A partida Se ele teve A oportunidade Ele esfria Marinho Falta do Tarciso Bateu Zé Sérgio Everton Renato A obstrução Do Deleon Obstrução Do Deleon Fora da grande área São dois lances Para a equipe Do São Paulo Arnaldo Com o braço erguido Neste sábado Meio dia Para você Polônia Alemanha Oriental Às 3 da tarde O esporte espetacular 10 da manhã De domingo Grande prêmio Da Itália De Fórmula 1 E às 4 da tarde São Paulo E Grêmio Para Getúlio Desvio Quase Quase Milmar Faz contra Quase Quase O Remy Está jogando De agasalho Estava indo Para um canto E ele Tocou para o outro Desse ângulo aí Fica mais emocionante Bateu Getúlio Na trave Na trave Impressionante Quase é um gol Olímpico do Getúlio Dentro do Olímpico Na trave Do Remy Vá vai Getúlio Não é só o Edel Não 1 a 1 É o placar 25 minutos Sem descontos Fechado Na boca do gol O Remy Renato Sá Paulo Isidoro Contra-ataque é bom O contra-ataque é bom Almir Interrompeu a jogada com falta Mas de forma inteligente Cobrança para Deleon Wilson Tadei Renato Sá A bola estava em movimento Tem que estar parado Wilson Tadei Valdir Pérez É o primeiro grande jogo Das finais do Campeonato Brasileiro De 1981 Um para o Grêmio Paulo Isidoro Um para o São Paulo Serginho Oscar Almir Getúlio Everton Paulo César Deleon Paulo César São três jogadores na marcação Derrubado ao ponteiro direito do São Paulo O árbitro vinha chegando O bacão Aliás, uma grande atuação do Arnaldo César Coelho Até esse momento Getúlio A grandeada Serginho é marcado pelo Deleon Demorou muito Getúlio para cobrar Lançamento fechado Deleon tirou Carciso Com falta Com falta A cada minuto que passa O jogo fica mais nervoso Getúlio Getúlio Catavo domínio Renato Wilson, Tadei e Rémi Sai jogando o Grêmio com o Deleon Sai para Wilson, Tadei Deleon Aperta a marcação Aperta a marcação Renato Nilmar Renato Sá Wilson, Tadei Falta do Everton Falta do Everton Valde Pérez chama a atenção da dupla de zagueiros Oscar Dario Pereira O Daí Saiu o cruzamento É perigoso Olha o Tarciso Marinho Tocou Escanteio pela ponta direita Que favorece o Grêmio Porto Alegrense Rodair é um homem carregado Deleon vai para a grande área Nilmar também Casimiro fica marcando Serginho Muito mais para o Grêmio Puxou Olha o cruzamento perigoso Valdir Pérez Valdir Pérez Na cabeçada de Nilmar Valdir tentou pegar ali o contra-ataque Renato Sá De presente para Zé Sérgio Que aparece na partida Estava escondido o ponteiro esquerdo Zé Sérgio Já vai Zé Sérgio Ganha a posse de bola Marinho Bonito lençol Menar Ciso Marinho Zé Sérgio Ganhou É boa jogada É boa jogada Zé Sérgio Wilson Tadei Parou o ponteiro esquerdo do São Paulo Passamento para Renato Sá Desce com liberdade de marcação Para Baltazar Tinha vantagem Oscar acabou tocando a mão Não O Arnaldo não deu Ah deu Agora sim Confirou Deu bandeirinha Amarelo O Bandeira Amarelo Não havia marcado O toque de Oscar O Arnaldo tentou exatamente A lei da vantagem Mas ele sentiu que iria prejudicar o Grêmio Porque o Baltazar ficou perdido com a bola E ele achou melhor marcar o toque Na marca dos 30 minutos 18 segundos Sem os descontos Aqui em Porto Alegre Um a um Renato Sá e Paulo Isidoro Conversaram Bateu Paulo Isidoro Tocou na barreira Tocou na barreira Do lado esquerdo E é do Grêmio E é o ponteiro direito Tarciso Quem vai para a cobrança Fechado Getúlio Mauro César O Showa Aliviou o Marinho Zé Sérgio Tem Renato no campo de ataque Não deu certo Mas partia livre Livre O jogador do São Paulo Renato O Showa Renato Sá A armação é do Grêmio De presente para Getúlio Se complicou Os jogadores do Grêmio Tem um prêmio De 500 mil cruzeiros Para conquistarem o título De campeão brasileiro Pela primeira vez O prêmio do São Paulo É maior 600 mil cruzeiros Para cada jogador Em função da rivalidade Aqui em Porto Alegre O Grêmio necessita Mais do que nunca Desse título Porque o Inter É tri Então o torcedor do Grêmio Já não aguentava mais Para o que tem de torcedor Do Internacional Também torcendo pelo São Paulo Lobrão de Leão Tarciso Paulo Isidoro Baltazar Sai com a área dominada Daril Boa perspectiva Para o São Paulo Serginho Passamento lá Para Zé Sérgio Puxoa Que jogada Do lateral direito Do Grêmio Tenta a recuperação Zé Sérgio Paulo Isidoro Puxoa Vai passando o tempo Trinta e quatro Trinta e três Minutos do segundo tempo Sem os descontos Um a um Viu saltar dei Não pegou Esporte a ação Oitenta e um O ano do esporte Na Globo Lançamento feito pelo Getúlio Obrigado ali Para a aposta de bola O Renato Valeu Pegou a irregularidade O Renato Na cobrança do arremesso Reversão É do Grêmio Casimiro Baltazar Lançon e Oscar Baltazar Do outro lado Paulo Isidoro Renato Sali Pelo miolo Paulo Isidoro Bateu para o gol Valdir Pérez Gol do Grêmio O gol do Grêmio Paulo Isidoro Mas bateu na perna De alguém Bateu na perna De alguém Valdir Pérez Tentou voltar Mas aí se enrolou Na bola Vamos ver Com muita atenção A bola bateu No Dario Pereira Bateu no Dario Pereira Dois para o Grêmio Um para o São Paulo Futebol Clube Aqui No Olímpico Mas mesmo assim O Valdir Acabou Colaborando com o gol Olha a nova saída Olha o Grêmio E a falta marcada Pelo Arnaldo César Coelho Que favorece a equipe da casa É um delírio No Olímpico Em Porto Alegre O time do O time do São Paulo Já uns 10 ou 12 minutos Que está totalmente recuado O time do Grêmio Cresceu de produção Principalmente Nessa entrada Nessa mexida No time No O Renato Sali No lugar do China Cresceu o meio do campo Precisava da vitória Precisava dizer alguma coisa Pois Perdia de 1 a 0 E partiu em cima do São Paulo São Paulo tinha que ter Um pouco mais de tranquilidade E não aceitar o supor Olha a cobrança Valdir Pérez Dario Pereira A sobra do Grêmio Puxou a Remate ao Mir Viu Santadei Boa abertura Boa bola para Casimiro Tentativa com o Baltazar Viu Santadei Marinho na sobra Para a equipe do São Paulo Tem que sair rapidamente Para o contra-ataque Puxou É uma pressão Segundo a segundo Tarciso Vai lá pela ponta Tarciso Sai o cruzamento Da perna à esquerda Paulo César Olha o que ele fez Getúlio Paulo César Paulo César Tomou Que jogador O Paulo Isidoro Que espírito de luta tem O remesso lateral É do Grêmio Apesar da bola ter batido No Dario Pereira O gol foi confirmado Na súmula Para Paulo Isidoro Portanto Dois gols De Paulo Isidoro Para o Grêmio E um para o São Paulo Levantando o Casimiro Tarciso Ninguém ali no comando Getúlio São Paulo Não consegue sair dali Agora sim Renato Serginho Tem o Zé Sérgio Na ponta esquerda Recebe falta O centroavante Do São Paulo Cobrança para Everton E agora A pressa É do tricolor Do Morumbi Na bola Na bola Ganhou o Shoa Tarciso Bem Marinho Foi consciente Desce com muita vontade O Marinho No comando Serginho Está aí Serginho Ele o zagueiro E o goleiro Remy Esporte A saúde 81 anos Do esporte Na Globo Este sábado Você vai ver Direto De Rorschop Na Polônia Polônia Alemanha Oriental Meio dia Eliminatórias Da Copa do Mundo Às 3 da tarde O esporte Espetacular Volta do Marinho Cartão Para ele Cartão Amarelo Para o Marinho É que o O cartão Amarelo Do Arnaldo Tem uma cor Assim Tende para o vermelho Cor de rosa Aí a dúvida 37 minutos Sem os descontos 2 a 1 Grêmio Aqui em Porto Alegre Vilso Tadei Vai pular Valdir Pérez Lá no comando Do ataque Para Serginho De Leon Renato Sá Obstrução Em cima do Dario Sem bola Foi do Vilso Tadei Boa bola Boa bola Enfiada O São Paulo Desce com boa perspectiva Renato Lançamento Para Everton Olha o Serginho Ninguém acompanhava Everton Ganha Paulo Esidoro E agora a vez do Grêmio É Leica Bateu em Almir Renato Sá Baltazar Vai Baltazar Eram 4 jogadores Do São Paulo Dario Pereira Atirou Zé Sérgio Tenta partiu Velocidade Foi seguro Recebeu a falta Marcada Já cobrada Renato pela meia Everton Getúlio Vai se aprofundando Paulo César Vai pelo comando Paulo César Derrubado Falta Apontada pelo Arnaldo Falta frontal A meta do goleiro Remi 39 minutos 20 segundos Sem o 6 de desconto Getúlio É um homem carregado Desde que o torcedor Tá de pé Realmente Remi orientando A barreira Para o canto Esquerdo Ele vai para o canto Direito Marinho também Nas proximidades Da bola Getúlio Estourou na barreira Só tinha jogador do Grêmio Olha aí Getúlio Oscar Wilson Tadei Falta do Paulo César Esporte e a vida 81 anos do esporte na Globo Recebendo Renato Sapo Ainda Renato Sapo Baltazar A entrada foi dor E o São Paulo Está preparando A sua primeira alteração Deve entrar É Assis Já está no aquecimento O atacante Assis Acabouquinho Na equipe do São Paulo Futebol Clube Ainda tem muito jogo Pela frente Time do Grêmio Muito entusiasmado São Paulo No contra-ataque Pode levar perigo Aleviou Neverton Paulo César Vai fechando Pela meia-direita Houve falta Fora do lance O Arnaldo Percebeu E marcou Renato Ganhou Ele viu São Tadei Renato Evita Renato Sapo Zé Sérgio Marinho Está aí Prazer Sérgio Está tendo dificuldades Para ultrapassar A marcação Do lateral direito O Showa Mas mesmo assim O São Paulo Tem que insistir Pelas extremas Porque tem Dois bons extremos E dois bons laterais Pelo meio O Grêmio se fecha Muito bem A marcação do Grêmio É quase perfeita No meio da sua área Um abraço Para Marinho Observação de Gerson Lançamento fechado Perigoso Remy falhou Olha o Getúlio chegando Batendo acima Da meta do goleiro Remy Outro bom momento Do tricolor Do Morumbi A cobrança De Marinho Quando o Remy Saiu ali Meio vendido E esse meio do campo Do São Paulo Não está trabalhando certo Não está tocando a bola Com a rapidez necessária Para pegar os seus avantes Em boa posição O Almir O Almir Está muito atrás O Everton Está um pouco sumido Na partida O Renato É que a gente vê Ainda batalhando Às vezes Nas duas meias Tanto na meia direita Quanto na meia esquerda Já deixou de cair Para o lado direito É muito sacrifício Em cima do Renato Renato precisa De um auxílio No meio do campo Já que os homens De meio do campo Do time do Grêmio Renato São Paulo Isidoro E Wilson Tadei E mais ainda O Oldair agora Então são quatro homens A briga é muito ruim Ali no meio Valdir Pérez Vai colocar rapidamente A bola No ataque do São Paulo Pelo tempo regulamentar 43 Mas temos mais seis Portanto oito minutos Aproximadamente de partida Paulo Isidoro Wilson Tadei Penetra Casimiro Boa bola Baltazar Casimiro Dario Perena Na cobertura Foi empurrado E vai sair Renato Na equipe do São Paulo Vai sair Renato Para a entrada Do Assis Que coisa hein Não deve ter Mais condição física Exatamente Deve estar esgotado Renato Porque se matou Nesse meio do campo Entrou pela ponta direita Criou uma posição De jogadas Agora Esse Assis É um jogador Que sabe trabalhar Também Na ponta de lança É um jogador Eu dizia Numa outra oportunidade Que vi diversas vezes Esse jogador Jogar inclusive Na ponta esquerda Quando o Zé Sérgio Estava machucado Ou quando o Zé Sérgio Na seleção brasileira Esse Assis Faz um bom trabalho De meio do campo É um jogador esperto Também naquele setor É preciso mais Correção Nesse meio do campo Zé Sérgio Para o São Paulo Ganhou do lateral Seguro Seguro Pelo Showa Também o Zé Sérgio Não pode jogar Depois que ele Ficou conhecido Realmente Como um ponteiro Veloz Um ponteiro valente Aí ficou muito difícil Marinho Para a cobrança De falta É sempre perigo É sempre perigo É um homem que sabe Bater na bola Vai se esgotar O tempo regulamentar Teremos seis minutos E alguma coisinha De descontos Passamento para a área Assis Olha a chance do São Paulo Como Everton Getúlio Bateu E agora o ataque do Grêmio Defesa aberta do São Paulo Batazar corre pelo miolo O daí Dario Pereira Quero arremesso lateral Renato Sá Paulo Isidoro Boa tabela Frente de Assis Paulo Isidoro Renato Sá Wilson Tadei Casimiro De Leon Casimiro Evitou Passamento para Paulo Isidoro Pelos flancos Saiu o cruzamento Olha o Tarciso Marinho Afasta para a equipe do São Paulo E já sai jogando Boa participação de Marinho Assis Marinho em diagonal Passamento para Getúlio Casimiro De Leon De Bico Esta pode ser a terceira derrota Do São Paulo Nessa taça de ouro E a segunda Para o próprio Grêmio A primeira foi por 1 a 0 Mas naquele jogo São Paulo jogou Sem 7 titulares O arreveço lateral É para a equipe do São Paulo Neste final dramático De partida Em Porto Alegre São Paulo tentando empate Getúlio Serginho por ali Zé Sérgio Deu para Marinho Zé Sérgio Protegeu Marinho Foi derrubado Fora do lance E é certo Houve instrução Marcada pelo árbitro Arnaldo César Coelho Combrança para Marinho 47 minutos Ainda faltam 4 Para terminar a partida Aqui em Porto Alegre Estava Marinho Passando por Serginho Marinho Pereira Estava ali Afasta Renato Sá Esporte e Saúde 81 O ano do esporte Na Globo É claro que a torcida Quero o final Da partida Aqui em Porto Alegre Mas tem tempo ainda Tem tempo Bom Prevalecendo esse resultado De 2 a 1 E se São Paulo vencer Pelo mesmo placar No Morumbi 48 horas depois Na terça-feira Será disputada A terceira partida Entre São Paulo e Grêmio No mesmo Morumbi Mas lembrando-se Se o São Paulo vencer Por 3 a 1 O campeão é o São Paulo Evidentemente Se o Grêmio empatar O campeão é o Grêmio Assis Correndo ali pelo miolo E se houver Uma terceira partida E prevalecendo empate A decisão Será por venos Bola de presente Do Oscar Menacusá Baltazar Paulo Isidoro lançado Serginho voltava Bateu pro gol E mais uma vez A bola bate no pé O Paulo Isidoro Especialista nisso O escanteio É pela ponta esquerda 48 minutos E 20 segundos Darciso Baldazar Renato Sá Bola colocada Pra Paulo César De Leon Paulo César Ouve o toque Do ponteiros Direito do São Paulo O Arnaldo viu Vai cobrar De Leon Bom Pela nossa cronometragem Ainda restam Dois minutos Pra terminar O Daír Ganha a posse de bola O Grêmio No próximo domingo No Morumbi A decisão Do campeonato brasileiro Lembrando que Se o São Paulo Ganhar por 2 a 1 Teremos uma terceira partida Um resultado Com uma diferença maior De 2 gols O São Paulo é campeão O Grêmio empatando É campeão Tarciso Ele de novo Getúlio Ficou Getúlio Tarciso Que jogada Baldazar Marinho Outra vez Afasta Para a equipe do São Paulo Everton Everton Marinho Hoje salvou 3 gols Por baixo Por baixo Paulo Isidoro Paulo Isidoro O arremesso Já tricolou Um minuto Pra terminar Uma jogada Uma jogada Que o Marinho Estava muito atento Não vai ninguém Nilmar Daí para Lá vai Lá vai Paulo Isidoro Que vontade Pela direita Bateu Para o Dom E errou Delen Santana Deve estar sorrindo A toa Hoje aqui no Olímpico Ele acha O Paulo Isidoro De uma dedicação extrema Um jogador Altamente rápido Deve estar satisfeito Mas muito mais jogador Na ponta de lança Na meia Do que de ponta direita Ponta direita Ele fica um pouco perdido Agora nessa aí Ele conhece tudo Daril Pereira Oscar 51 minutos e 30 segundos Assis Falta do Renato Sá Vai pedir a bola Vai terminar o jogo Fim de jogo Numa grande arbitragem De Arnaldo César Coelho Vitória do Grêmio Dois para o Grêmio Um para o São Paulo Futebol Clube em Porto Alegre Domingo 4 da tarde A decisão no Morumbi Em São Paulo O mesmo resultado Para o São Paulo Terceira partida Uma diferença maior Do que um gol Ganhando o São Paulo Campeão em São Paulo Qualquer outro resultado Dá o direito ao Grêmio E dá o título ao Grêmio De campeão brasileiro De 81 Está aqui o Paulo César Só a vitória que nos interessa Está no Morumbi Nós temos que fazer O que eles deram aqui hoje Com a gente Partindo para cima E tentar a vitória É a vitória que nos interessa É muito importante O que eles deram aqui O que eles deram aqui É impressionante É impressionante É uma é a vitória que nos interessa